E a Páscoa vem com sabor de otimismo. Se nos dois últimos anos a venda de ovos de Páscoa diminuíram consideravelmente, este ano as grandes marcas se mostram mais confiantes para a data mais importante do calendário anual da indústria de chocolate. Isso porque o índice de empregabilidade e a economia tem melhorado e dado sinais de recuperação. Com isso surge uma grande variedade de ovos de Páscoa, de preços também. Ovos com brinquedos, recheados e de personagens fazem a cabeça das crianças e até dos adultos. Um dos fatores que deixam os ovos de Páscoa com um preço mais caro do que a barra de chocolate, com o mesmo peso, por exemplo, é a logística. Os ovos ocupam mais espaço no transporte, exigem mais cuidado e lugares adequados. A outra opção são os ovos caseiros. Além de garantir uma renda extra para quem produz, garante ao consumidor um ovo personalizado. Há três anos, a Ana trabalha fazendo doces na Páscoa e com isso consegue dobrar seu rendimento. Esse começa sendo o meu terceiro ano da Páscoa e os clientes que compraram na primeira continuam comprando nessa. E mais ou menos são feitos entre 450 e 500 ovinhos. Todos feitos, um por um, na mão. Para garantir um produto melhor, cada vez mais encontra-se no mercado embalagens, chocolates e recheios para ajudar na produção dos ovos de Páscoa. Bom, aqui o nosso trabalho, o que que é? É pegar essas pessoas que querem fazer uma renda extra, tá? Ele vem pra cá, ele vai encontrar o que? O chocolate, a forma, as embalagens, o fecho, uma caixinha diferente, uma caixinha de colher, que é o que tá na moda. Pra quê? Pra fazer uma renda extra. Oferecemos cursos de culinária, é onde a pessoa vem aqui, ela vem aprender a desenvolver o próprio ovo, a formar o custo desse produto, pra ele sair na rua vendendo, tá? Então é o que nós procuramos fazer. Chocolates tem para todos os gostos, todos os estilos, todos os tamanhos, para toda a família, até para o paladar mais exigente. O importante mesmo é pesquisar. E nós, da Rede TV Shop, desejamos a você uma feliz Páscoa. Páscoa.